Olha pra mim, Senhor Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vértices tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vértices tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso Olha pra mim Pois eu preciso Eu preciso de meu olhar Olha pra mim, Senhor Olha pra mim 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 Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar, Senhor Olha pra mim 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 Olha pra mim